O Rancho dos Gnomos é uma ONG que há mais de 20 anos abriga e protege centenas de animais vítimas de maus tratos, incluindo leões e tigres. Conheça nosso trabalho e a história de sofrimento dos animais que hoje estão sob nossa proteção. Se essa causa também é sua, torne-se um colaborador e ajude a manter essas feras longe da selvageria. ranchodosgnomos.org.br Traduzindo, obrigado. Apoio Rádio Eldorado Rádio Eldorado